Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre uma vasculite chamada granulomatose de Wegener então a granulomatose de Wegener é uma vasculite necrosante que acomete vasos de pequeno e médio calibres se caracteriza pela formação de granuloma então o próprio nome já diz, granulomatose de Wegener então a gente vai encontrar a presença de granulomas no exame histopatológico e é uma doença de etiologia não conhecida é mais comum em brancos, raramente acomete negros pode acometer qualquer sexo e aparece geralmente em torno de 30 a 50 anos dentre as manifestações clínicas a granulomatose de Wegener se caracteriza principalmente pelo acometimento do trato respiratório superior pulmão e rins em relação ao trato respiratório superior 95% dos pacientes com granulomatose de Wegener apresentam inflamação granulomatosa na mucosa do trato respiratório superior então 95% dos pacientes com essa doença apresentam inflamação granulomatosa no trato respiratório superior eles podem se apresentar com rinocinusite apresentar por exemplo secreção nasal com pus e sangue obstrução nasal ulcerações em palato e septo nasal destruição do septo nasal otite média principalmente por bloqueio da tuba de eustáquio perda auditiva irreversível estenose subglótica subglótica traqueal e brônquica então não esqueça isso granulomatose de Wegener geralmente o paciente vai ter alterações no trato respiratório superior em relação às manifestações clínicas pulmonares até 90% dos pacientes com granulomatose de Wegener apresentam acometimento pulmonar ele pode se apresentar com infiltrados por alveolite neutrofílica e também com aparecimento de nódulos esses nódulos geralmente eles são cavitados e representam a vasculite granulomatosa então a gente pode ter infiltrado por alveolite neutrofílica ou nódulos que geralmente são cavitados e que representam uma vasculite granulomatosa esses pacientes eles geralmente se apresentam com tosse, dispineia, dor pleurítica, hemoptise mas alguns pacientes podem se encontrar assintomáticos alguns pacientes podem também apresentar atelectasia principalmente por estenoses brônquicas a granulomatose de Wegener é uma doença então como eu já comentei também pode acometer os rins os rins estão acometidos em até 80% dos casos e geralmente o comprometimento renal ele aparece após os sintomas respiratórios então granulomatose de Wegener não se esqueça trato respiratório superior sinusite ou tite pulmão e rim geralmente a manifestação clínica renal ela se apresenta então com uma glomerulonefrite proliferativa focal e segmentar com necrose fibrinoide que evolui para um padrão rapidamente progressivo evoluindo com uma doença renal terminal então a doença renal é a principal causa de morte dos pacientes com granulomatose de Wegener esses pacientes eles se apresentam com proteinúria, hematúria, cilindros hemáticos e para não esquecer é a principal causa de morte dos doenças com granulomatose de Wegener o acometimento renal é a principal causa de morte os pacientes com granulomatose de Wegener podem apresentar comprometimento ocular então nos olhos esse comprometimento ocorre em até 50% dos casos e esses pacientes podem apresentar conjuntivite, episclerite, esclerite e uveite podem também apresentar neurite óptica e o pseudotumor de órbita que se apresenta com uma exoftalmia, então o olho ele sai para fora, dolorosa isso ocorre por inflamação retroorbital os pacientes com granulomatose de Wegener podem também ter lesões, comprometimento da pele 50% dos pacientes com granulomatose apresentam lesões de pele sendo o acometimento mais comum púrpuras, púrpuras, palpáveis em membros inferiores então se a gente pensar em comprometimento de pele no paciente com granulomatose de Wegener a gente tem sempre que pensar na púrpura palpável dos membros inferiores esses pacientes podem também apresentar pápulas, vesículas, nódulos subcutâneos, ulcerações e pioderma gangrenoso pioderma gangrenoso são lesões ulcerativas da pele, geralmente com fundo necrótico esses pacientes podem ter também sintomas músculo-esqueléticos mais de 50% dos pacientes eles têm um acometimento músculo-esquelético e podem ter os seguintes sintomas mialgia, artralgia podem ter também artrite, mas é muito raro e geralmente essa artrite ela não é deformante o acometimento do coração é muito raro acomete a menos de 10% dos pacientes e pode se apresentar como uma pericardite ou como uma cardiomiopatia esses pacientes também podem apresentar sintomas gerais como fraqueza, anorexia e perda ponderal o diagnóstico da granulomatose de Wegener se baseia num quadro clínico compatível ou seja, aquele paciente com acometimento do trato respiratório superior acometimento de pulmão, do rim, lesões de pele associado ao achado histológico de vasculite necrosante granulomatosa e achados laboratoriais e radiológicos sugestivos da doença em relação aos achados laboratoriais nós temos achados inespecíficos como anemia normocítica normocrômica leucocitose, trombocitose hipergama globulinemia às custas de IGA esses pacientes podem ter fator reumatoide positivo fator reumatoide geralmente está presente em 50% dos pacientes e eles podem ter também VHS e PCR aumentados os exames de imagem são importantes é interessante sempre a gente fazer exames de imagem dos seios da face do tórax, já que esses pacientes têm comprometimento pulmonar das órbitas, principalmente quando a gente tem comprometimento dos olhos ou pseudotumor e é interessante também fazer o exame de urina a biópsia geralmente é um exame que confirma o diagnóstico então a biópsia das lesões do trato respiratório superior é interessante por quê? porque ela é de fácil realização então é uma biópsia que é fácil de ser realizada geralmente a biópsia do trato respiratório superior revela lesões granulomatosas e a vasculite é observada em apenas um terço dos casos já a biópsia do pulmão que geralmente é realizada a céu aberto é o método mais sensível para detectar a presença da vasculite e em alguns casos também pode-se fazer a biópsia renal principalmente naqueles pacientes que têm comprometimento renal geralmente essa biópsia ela revela glomerulonefrite crescêntica palcimone então na grande maioria das vezes a gente vai fazer a biópsia para confirmar o diagnóstico podemos fazer a biópsia do trato respiratório superior do pulmão e até mesmo do rim sendo que a biópsia renal geralmente ela está indicada naquele paciente que tem comprometimento renal um outro exame muito interessante na granulomatose de Wegener é o ANCA a presença da tríade acometimento da via aérea acometimento de pulmão e acometimento do rim traz uma sensibilidade do ANCA que pode chegar a 97% no diagnóstico da granulomatose de Wegener então se eu tenho acometimento de via aérea acometimento de pulmão acometimento de rim a sensibilidade do ANCA nesse caso pode chegar a 97% para o diagnóstico da granulomatose de Wegener o padrão de ANCA mais comum na granulomatose é o C-ANCA o P-ANCA ele também pode ser encontrado mas é mais raro então se a gente pensar em granulomatose de Wegener a gente vai pensar sempre no C-ANCA lembrar que os dois juntos não ocorrem então a gente vai ter ou C-ANCA ou P-ANCA positivo e a ausência de ANCA positivo não descarta a doença a sensibilidade do ANCA para a granulomatose de Wegener cai para 60% a 70% nos pacientes oligosintomáticos então a sensibilidade do ANCA lembrar que sempre principalmente do C-ANCA ele é maior naqueles pacientes que tem comprometimento de VAL superior pulmão e rim então aí a sensibilidade do C-ANCA é maior lembrar do diagnóstico diferencial então a gente vai ter em um paciente com quadro sugestivo de granulomatose de Wegener a gente tem que pensar em outras doenças principalmente naquelas doenças que causam lesões destrutivas na face no trato respiratório superior como neoplasias infecções por micobactérias ou fungos leishmaniose e lembrar da granulomatose linfomatoide que é uma doença dos linfócitos B relacionada à infecção pelo vírus Epstein-Barr devemos lembrar sempre no diagnóstico diferencial das síndromes pulmão-rim ou seja, aquelas doenças que também causam comprometimento pulmonar e renal como leptospirose síndrome de Goodpesture e lupus eritematoso sistêmico o tratamento da síndrome de Goodpesture geralmente é feito com associação de ciclofosfamida 2mg por quilo dia associada à prednisona 1mg por quilo dia essa associação melhora os pacientes em mais de 90% dos casos e nós temos nesses casos remissão completa em 75% dos casos após a remissão a prednisona a dose da prednisona é reduzida progressivamente e geralmente suspensa em 6 a 9 meses a ciclofosfamida geralmente ela é mantida por 3 a 6 meses após a remissão clínica da doença e após a remissão geralmente a ciclofosfamida ela é trocada por uma outra droga menos tóxica geralmente qual a droga que a gente vai usar após a suspensão da ciclofosfamida? azatioprina ou eometotrexato essas drogas geralmente são usadas por no mínimo 2 anos e geralmente a gente vai tentar também retirar essas drogas 6 a... e a gente vai fazendo esse desmame dessas drogas elas vão ser mantidas geralmente por mínimo pelo mínimo de 2 anos e esse desmame da droga vai ser feito por 6 a 12 meses nos casos graves de granulomatose de Wegener a gente pode usar também a associação de prednisona com rituximab o rituximab é um anticorpo monoclonal anti-CD20 que depleta linfócitos B e o rituximab ele é menos tóxico que a ciclofosfamida geralmente 50% das remissões elas são seguidas por recidivas nos próximos 5 anos as recidivas geralmente respondem bem ao tratamento e alguns estudos sugerem que a associação de glicocorticoide com rituximab pode ser mais eficaz no controle das recaídas então vamos agora fazer algumas questões sobre a granulomatose de Wegener homem de 40 anos apresenta hemoptise súbita hematúria microscópica e perda da função renal ou seja tem doença do trato respiratório superior e tem doença renal relata sinusites recorrentes e de difícil controle ó doença do trato respiratório superior o exame físico revela esclerite bilateral doença dos olhos TC de tórax demonstra nódulos esparsos alguns com cavitação em ambos os pulmões lembra lá que eu comentei que o acometimento pulmonar na granulomatose de Wegener geralmente a gente tem nódulos cavitados que representam a vasculite a biópsia renal evidencia glomerulonefrite proliferativa palcimúrio isso eu comentei também que é o principal achado na biópsia renal o teste laboratorial chave e o diagnóstico são respectivamente então o laboratório lembrar do ANCA principalmente do C ANCA que é o mais sensível PANCA pode estar positivo sim mas é mais raro e o diagnóstico granulomatose de Wegener paciente com doença do trato respiratório superior pulmão rim e olhos homem branco 36 anos comparece por artrite em cotovelos e joelhos e tosse com hemoptise é portador de sinusite crônica de difícil controle então tem hemoptise então provavelmente mostrando doença pulmonar sinusite crônica e o ANCA proteinase 3 positivo hematúria e 3 nódulos pulmonares então tem o achado clássico da granulomatose de Wegener doença renal doença pulmonar e doença do trato respiratório superior qual é o melhor diagnóstico granulomatose de Wegener mulher 58 anos há 6 meses apresentou 3 episódios de sinusite há uma semana surgiram lesões elitematosas algumas delas evoluindo para úlceras um edema periorbital febre e tosse então ela tem sinusite lesões de pele e edema periorbital doença ocular investigação complementar revela creatinina de 4.2 doença renal radiografia de tórax com infiltrado intersticial lembra que eu falei ou o paciente vai ter um infiltrado intersticial ou nódulos pulmonares geralmente cavitados radiografia de seios da face com uma pansinusite principal hipótese diagnóstica doença trato respiratório superior pulmão rim granulomatose de Wegener na granulomatose de Wegener a confirmação diagnóstica se dá por lembrar biópsia mostrando uma vasculite granulomatose então por exemplo o CEAN que ele é muito importante para o diagnóstico mas que confirma é a biópsia um paciente de 40 anos interno apresentando o quadro de tosse com espectoração porulenta febre diminuição do débito urinário e discreto edema de membros inferiores tem na história relato de infecções repetidas de vias aéreas superiores os exames subsidiários demonstram proteinuriematúria então tem doença renal creatinina de 1.7 já está um pouquinho alterado e ANCA positivo com padrão citoplasmático ou seja CEANCA o diagnóstico mais provável nesse caso granulomatose de Wegener então em relação a granulomatose de Wegener era isso espero que vocês tenham gostado até mais eu já estou